Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Gente, tô morando aqui, ó, uns cozinhos com café, que eu vou agilizar ali o... Limpar aquele meu armário grande da cozinha, né? Que tá precisando, meus amores, do ano em peso. Não é o que eu ganhei, é o grande. Tá certo? Vou passar uma esponja, com que boa e sabão, né? Só esponjazinha úmida. Vou tirar as cores de dentro, onde fica as panelas. Vou dar uma geral, vou organizar tudo. Aquele armário tá precisando, gente. Nunca mais eu peguei pesado nele. Rádio tinha falado pra vocês, né, que no dia que eu fosse no meu pai, ele ia gravar pra vocês, tá bom? Aí eu vou aqui comer, tá certo? Se você estiver escutando algum barulho de... TV é porque o Luiz tá aqui assistindo o jornal. Enfim, gente, aí quando eu for organizar lá, eu mostro tudo pra vocês. Olha, meus amores, eu vou limpar aqui dentro, ó. Tá cheio de poeira, ó. Vou limpar aqui, ó. Tá suja, gente. Esse armário, as portas, ó. Tem que dar um grau. Ali dentro eu não vou limpar porque eu já limpei, né, vou colocar as portas. Não vou tirar. Limpar mais por fora aqui, aqui em cima. Aqui, meus amores, ó. Como é que tá? Sujeira, ó. Lindo, ó. Ó. Até esse que eu botaram aqui, meu Deus. Enfim, tá bagunçado. Aqui. Ó, aqui como é que tá? Ó. Poeira. Vou organizar tudo agora junto com vocês, tá bom? E ali em cima também, vou passar um pano. Bora lá. Coloquei aqui, gente, esse armário tá precisando de uma limpada. Deixa eu tivesse aqui. Boas, eu coloquei aqui. Que boi, sabão em pó. Não é que é pra eu despregar esses portos. Despregar não, né? Passar bastante a esponja nessas portas aqui que tá precisando. Vou ficar bem branquinho. Bora lá cuidar. Ai, gente, é muita coisa. Não é que é pra eu despregar. Não é que é pra eu despregar. Vou deslimper essa parte de cima todinha, né? Passei a esponjazinha úmida com sabão aí que boa. Enxuguei, coloquei as panelas Tá faltando panela ali que falta lavar Gente, há muito tempo que era pra eu ter feito isso Precisava fazer isso há muito tempo mesmo, entendeu? Esse armário tava precisando Mas porque é muita correria, gente Você sabe, dando de casa, né? Tem que ir separando as coisas pra fazer Porque não tem como fazer tudo em um dia só Não tem como Aí eu vou, já limpei ali em cima Vou pressar pra esse lado aqui, ó, de cima Onde tá aquela garrafa de café Vou começar naquele lado ali agora Limpar em cima, tá bom? It don't mean that I should Cause I remain I remain I'll never really regret Amor, esse é o paninho Eu tô limpando E lavar o pano, tá bom? Tô limpando com o pano sujo, não Eu limpo, depois lavo e venho no futuro de novo Gente, isso aqui tudo é coisa do Luiz Tudo Tem remédio aqui também Eu tenho que jogar fora algumas coisas aqui Aí fica tudo aqui, ó Aqui nem tem mais nada Aqui nem presta mais Depois eu vou separar o que ele quer ou o que ele não quer aqui pra me jogar fora Agora eu vou deixar aqui Essa garrafa de café aqui, gente Ela ainda presta Porque eu uso a preta Mas ela ainda presta, tá certo? Jogar ela fora não Porque um dia que a outra quebrar Aí tem essa, né? Olha, gente Ali em cima tá concluído Tá certo? Limpei tudo Gente, vocês viram suporal que tava? Limpei tudo Aí agora eu vou passar pra cá, ó Parte aqui Limpei tudo Limpei tudo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.